Olá, meu nome é Camila Lorenz, sou sócia fundadora da Agência de Gestão e estou aqui muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês e acompanhá-los no passo a passo da nossa jornada aqui no Moldo. Bom, como foi falado no vídeo, sempre teremos um vídeo explicativo baseado em teoria e outro vídeo que a teoria será colocada na prática. Então, a primeira atividade deste vídeo, as primeiras atividades na prática, é como você pode aproveitar ao máximo a sua jornada aqui no Moldo. Então, sempre ao final de um vídeo que tenha prática, teremos o passo a passo abaixo, onde você sempre poderá assistir por vídeo ou ler o passo a passo. Ao lê-lo, é só clicar em visualizar em pop-up que você terá o passo a passo por toda essa navegação na plataforma, né? E você pode arrastá-lo para onde quiser, para que não atrapalhe a sua prática. Bom, então aqui, o próximo passo é a gente cadastrar a logomarca da empresa. Então, é só vir em configurações, né? Minha conta configurações. escolher uma foto da logomarca da sua empresa. Essa foto, ela tem que ser quadrada, estar em JPEG ou PNG, né? E ao carregar, ela clicar em salvar. Por que que você precisa da foto da sua logomarca? Porque todos os documentos que são personalizados estarão com a logomarca da sua empresa. Outro ponto muito importante é que ao final da prática, ao terminar de realizar a prática, é só vir aqui no final do pop-up e clicar nesse ícone laranja, voltar à jornada, que ele voltará exatamente onde você parou na jornada para você continuar a trilha conosco, tá? Bom, Camila, a gente precisa fazer todos os passos, todas as práticas. Lembrando, a gente não quer, a proposta do módulo não é você se tornar um ninja em sete dias. Mudar a cultura da tua empresa, né? Ter pessoas, processos e resultados como foco principal de uma gestão voltada para resultados na sua empresa, não é de um dia para o outro. Então, a nossa metodologia, agência de gestão que colocamos em prática nos clientes presenciais, agora ela está aqui no módulo. E uma jornada de um cliente presencial é aproximadamente de um ano. Então, realmente, para interiorizar o aprendizado, para colocar em prática e mudar a cultura, não será em poucos dias. Então, aproveite a jornada, curte a jornada, experimente o módulo, que de tempos em tempos você vai evoluir e quando você perceber, a cultura já está interiorizada na tua empresa. Ok? Vamos para o próximo vídeo?